O queijo Morbier é um queijo de origem francesa e hoje tem algumas empresas já colocando esse queijo no mercado. O Morbier é um queijo de massa mole, um queijo macio de formato cilíndrico, que tem um diâmetro de cerca de 25 cm e uma altura em torno de 6 a 8 cm. É um queijo de massa lavada, um queijo de sabor suave e um queijo que tem uma característica interessante. Eles têm no meio do queijo uma leve camada de carvão vegetal. Esse queijo foi introduzido pelos monges franceses em um determinado momento em que se achava que o queijo fabricado com fungo, por exemplo, queijo tipo Roquefort, causava problema à saúde humana. Os monges então resolveram colocar o carvão no queijo para imitar o fungo do queijo Roquefort. Só que com a descoberta de que não havia problema nenhum para a saúde, passou-se e continuou-se a fazer o queijo com o carvão vegetal. Esse queijo passa por um processo de fabricação a partir de leite pasteurizado, com teor de gordura médio 3,2%, 3,4%. Só adicionado às culturas láticas mesofílicas normais, na proporção de 1% em relação ao volume de leite, adiciona-se o cloreto de cálcio, adiciona-se o coalho, coagula-se o queijo no espaço de 40 minutos, corta-se a massa em grãos pequenos, procede-se uma agitação dessa massa durante alguns minutos, cerca de 20, 30 minutos, retira-se na fabricação uma parte do soro e substitui-se por igual volume de água na proporção de 35%. Obtém-se o ponto da massa cerca de 40, 50 minutos após o corte, a massa passa para o processo de prensagem para obter o formato cilíndrico. Obtido o formato cilíndrico, a massa permanece numa prensa até o dia seguinte, temperatura ambiente, para sofrer a fermentação. No dia seguinte o queijo é conduzido a uma salmoura, onde ele permanece cerca de 10, 12 horas, uma salmoura a 20% de sal. Decorrido o tempo de salga, o queijo é conduzido a câmaras próprias, com temperaturas na faixa de 10, 12 graus, com umidade relativa em torno de 85, 90%. Nessas câmaras o queijo é virado a cada dois dias, e a casca do queijo é lavada com uma solução composta de água, sal e corante de queijo, corante de urucum, para dar uma coloração mais amarelada na casca. Esse tratamento dura cerca de 20, 25 dias, quando é o período de maturação do queijo. Fim desse período, lava-se a casca do queijo para tirar o resíduo de corante e o queijo é embalado. Nesse tanque de parede dupla e aquecimento-vapor, nós temos 185 litros de leite integral com 3,6% de gordura. Ao leite em aquecimento até a temperatura de 32 graus centígrados, nós adicionamos 74 mililitros de cloreto de cálcio, tendo-se por base 40 mililitros para cada 100 litros de leite. Com o leite sob constante agitação, adicionamos 2,2 litros de fermento lático mesofílico, ou 1,2% do volume de leite. Em seguida, adicionamos 0,5 litro de fermento lático termofílico, ou 0,3% do volume de leite no tanque. Após a adição do fermento, iniciamos a fase de pré-maturação do leite a 32 graus por 30 minutos. Decorrido este tempo, acrescentamos 55 mililitros de coalho, diluído em água. Misturamos bem por uns minutos. Desligamos o vapor do tanque, e o leite é mantido em repouso até a formação da coalhada, o que vai ocorrer dentro de 30 a 40 minutos. Passado este tempo, a coalhada está formada. Fazemos o teste de corte que você já conhece. Como a coalhada se apresenta firme e consistente, iniciamos a etapa seguinte, que é o corte em cubos ou grãos, passando as liras horizontal e vertical nos sentidos longitudinal e transversal do tanque. Com a própria lira vertical, fazemos a mexedura da coalhada por 5 minutos, visando promover uma boa dessoragem. Este é o grão 3, de aresta menor. Você pode observar que no tanque já ocorreu uma boa dessoragem. Em seguida, nós fazemos uma nova mexedura por mais 10 minutos. Agora, utilizando-se um garfo. Observe que os grãos estão bem individualizados. Para concluir esta fase, fazemos o represamento dos grãos numa parte do tanque e vamos retirar 64 litros de soro, isto é, 35% do volume inicial de leite. O soro é recolhido em latões porque pode ser utilizado em outros subprodutos ou na alimentação animal. O volume de soro retirado é reposto em água quente a 50 a 55 graus. Por isso, o Morbier é conhecido como queijo de massa lavada. Esta água quente vai proporcionar o primeiro aquecimento da massa até 38 a 40 graus centígrados. Adicionada à água, vem à segunda mexedura por mais 25 a 30 minutos. O ponto de informagem da massa para o queijo Morbier é dado quando, ao pegarmos um pouco da massa e apertarmos fortemente, forma-se-á um bolinho compacto, mostrando-se as marcas dos dedos claramente. Ou, quando, ao pegarmos um punhado da massa, após escorrer o soro e virando-se a mão, os grãos não se desprendem. A massa apresenta boa consistência e liga.